Estamos aqui com o Junício Júnior, jornalista da Mídia Bahia, tem um canal no YouTube e é um jornal mais popular do interior do estado. Estamos aqui, é a satisfação recebê-lo aqui, com a mensagem que você deixa para o telespectador da TV Lisvide, da Mídia Bahia, que está aqui com a gente hoje. Aproveitar e mandar um grande abraço para você da TV Lisvide, que está aqui cobrindo o Carnaval de Salvador, como nós também estamos, né? É uma satisfação imensa poder cobrir essa festa maravilhosa, que é a maior festa de rua do mundo. Ficamos dois anos sem Carnaval devido à pandemia, mas 2023 agora voltamos e dá para perceber a alegria do povo, é contagiante. É uma festa plural que envolve todos os ítimos, todos os segmentos, atinge todas as classes sociais, enfim, é uma festa do povo. Está curtindo essa festa desse ano, 2023? Dá para curtir e para trabalhar também, né? Vem com a família. Com a família, a esposa está em casa, mas amanhã vai estar aqui na avenida, no último dia de Carnaval. E a gente já fez a barra, está fazendo hoje aqui o trajeto do Campo Grande. E é uma satisfação imensa estar aqui, cobrindo o Carnaval de Salvador. E um abração para vocês aí da TV Lisvide. Seja sempre bem-vindo. Abraço a você também, que é um mutuipense como eu. É, exatamente. TV Lisvide, aqui com o Mídia Bahia, a melhor. O programa se liga Bahia, realização TV Lisvide, filmagens em geral. A qualidade faz a diferença.